E aí rapaziada, vídeo de hoje, Infinity vs Conexão Mandela, tamo junto, aguarde é nóis Aí rapaziada, fila do caralho, mas já já não chega lá É Infinity vs Conexão Mandela, dá um salve aí Gigante de aço aí Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus alto-falantes Atenção, não tente fazer isso em casa Atenção, não tente fazer isso em casa Pra curtir essa porra, hein Caralho, ela quer leitata, leitata, ela quer leitata Ela falou com a novela inteira, que tá louco e porra dentro Ela metou de um estátua, sabe que meu mano é rico, que eu tava com ela Óbinha, tem seu palá, hoje o ZW te pega e te arrasa Ela quer leitata, 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 leitata Leitata, ela quer leitata, leitata, ela quer leitata Vem louca de bala, ela tá acelerada Vem louca de bala, tá acelerada Vem louca de bala, olha a cara da safada Vem louca de bala O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca 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 Eu botei no cu e saiu na boca